sobre indicação de número 12 barra 2020 para o cargo de diretor-geral da Arçai-MG da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar de a primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente da comissão. Registram-se a candidatura dos deputados do Orgal Andrada para presidente e do deputado Inácio Franco para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o número da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, como vota o deputado José Reis? Vota sim, senhor presidente. Para presidente, o deputado Dorgal. E para vice-presidente, o deputado Inácio. Como vota o deputado Dorgal? Deputado Inácio Franco, presidente. Eu voto para a presidência do deputado Dorgal Andrada e voto para vice-presidente do deputado Inácio Franco. Esta eleição é somente para o cargo de presidente. Presidente. Então, para presidente, senhor deputado Inácio Franco, eu voto no deputado Dorgal Andrada. Esse deputado também vota o deputado Dorgal Andrada para presidente. Encerra-se a votação. Proclama eleito para presidente o deputado Dorgal Andrada. A presidência subterá a candidatura à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI e VIII do artigo IX do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos ou, havendo empate, a candidatura do mais de 12 para o cargo de vice-presidente? Como vota? Essa presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Como vota o deputado José Reis? Vota sim, senhor presidente, para o cargo de vice-presidente o deputado Inácio Franco. Muito obrigado, deputado. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Sr. Presidente, para vice-presidente dessa comissão, eu voto no deputado Inácio Franco. Meu voto também para o deputado Inácio Franco. Encerra-se a votação. Proclama eleito para vice-presidente o deputado Inácio Franco. Presidente, declaro empossado como presidente o deputado Dorgal a quem passo a direção dos trabalhos. Deputado Dorgal. Designo como relator da matéria o deputado Zé Reis. E devolvo, então, a presidência ao deputado Inácio Franco para o encerramento da reunião. Muito obrigado. Presidente, tem que, vossa silêncio é que tem que empossar o vice e o, não, só o vice. Então, na oportunidade eu também defino o relator, não? Também, também. Então, foi isso o que eu fiz. Na oportunidade eu agradeci os votos recebidos, eu declarei empossado o senhor vice-presidente, deputado Inácio Franco, e eu também designei o relator da matéria, o deputado Zé Reis. Em seguida eu estou devolvendo agora a presidência ao senhor, deputado Inácio Franco, para que possamos encerrar a reunião. Pois não, deputado. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.